Bom gente, boa tarde, 2 de dezembro, 16 horas e 30 minutos, acabei de chegar de viagem agora há pouco, meu voo chegou em torno de 14 horas, estamos aqui de volta. Bom, esse aqui é um rádio que eu já tinha colocado aqui no canal e provavelmente, muito seguramente, não quero ser pretencioso, mas pelo menos no estado do Rio de Janeiro eu creio que eu sou o único que tem esse rádio. Se alguém estiver aí e eu estiver falando besteira, me avise, mas pelo que eu tenho procurado saber, poucos conhecem esse rádio aí. Esse rádio foi lançado no início do ano com o sistema Fusion Radio, que é o sistema C4FM da IAESO, e esse rádio está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, desde o começo desse ano, quando ele foi lançado lá, até então ele não tinha no Paraguai, ele chegou no Paraguai agora tem mais ou menos um mês e meio, dois meses, não tinha, tá? E já chegou lá, chegando lá, eu acredito que em breve ele vai começar a aparecer. Eu trouxe algumas unidades dele, é o FT-70DR, C4FM, tá? Bom, ele é muito parecido com o VX6 da IAESO, tá? Ele é dual band, 5 watts 1 em V, 5 watts IU, o diferencial dele. Bom, escuta tudo, escuta de aviação, esse aqui já está a versão aberta, transmitindo de um 3.5 a 7.4, 400 a 480, escuta até 700 MB. É um HT que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, porque até então a IAESO só tinha HTs analógicos e digital, versões mais caras. Então eles lançaram uma versão intermediária, e é esse aqui. Ele é análogo e digital, muito bom para usar com os equipamentos digitais. Se você tem um 3200, por exemplo, que é o rádio de VHF mais barato da linha, você pode botar numa frequência, transmitir em digital ou em analógico. Tem alguns vídeos aí no canal em que eu estou fazendo alguns testes com esse equipamento, e na minha opinião, atualmente, no momento, quem quer um HT, para mim, top de linha, né? Não estou falando de radinho baratinho, não. Porque aquele negócio, não adianta a pessoa reclamar, quem quer coisa top de linha, tem que pagar pelo top de linha. Eu não estou desmerecendo as outras marcas, né? Mas, e a IAESO, e a IAESO, né, minha gente? Então esse aqui é o HT que está sendo muito vendido nos Estados Unidos, desde que ele foi lançado agora, no início desse ano, por volta de março, abril, né? Por quê? Porque ele é C4FM, dual, ok? Com uma versão mais barata, mais barata em termos, né? Aqui no Brasil, acredito que ele, bom, de acordo com o dólar, ele vai, eu estou negociando aqui, as unidades, uma foi encomenda, esse aqui também é uma encomenda, o outro eu fiquei para mim, eu tenho um, peguei mais um para meu uso, esse aqui vai ser vendido na faixa de 1400 reais, tá? Porém, é aquele negócio, né? É um IAESO FT-70 Delta, tá? Show de bola, para quem quer investir num equipamento analógico digital, é esse aqui, tá? Show de bola, ó, modo digital, ó, muito maneiro, muito bacana mesmo, ok? Um abraço, gente, depois eu vou mostrar mais outros equipamentos que a gente trouxe aqui.